Música Única obra em Porto Alegre assinada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, falecido em 2012, o memorial Luiz Carlos Prestes recebeu a visita do governador Tarso Genro. Está mais de 90% concluído. É construído pela Federação Gaúcha de Futebol como contrapartida pela sessão do terreno, doado pela prefeitura, custará 7 milhões de reais. Transforma a Avenida Beira Rio num polo cultural, junto com outros museus e outros equipamentos públicos que estão aparecendo, surgindo. Esse memorial tem uma característica peculiar, que é a parede que é a estrutura do prédio, como Oscar gostava de dizer, essa parede vermelha que simboliza o Partido Comunista e a própria figura do Prestes, ela conta, ela serve como linha do tempo da história do Prestes. Ela vem naturalmente contando a história da infância, da militância, aí tem uma parte que fica escura, lembrando o momento que ele é preso, mandando a ideia da cela, do calabouço, e depois continua com a libertação e contando a história de vida dele. Há duas datas prováveis para a inauguração do memorial Luiz Carlos Prestes. 28 de outubro, quando começou a marcha que deu origem à coluna Prestes, e 13 de janeiro, a data do seu nascimento. É um marco histórico e cultural, todos nós da esquerda brasileira que não mudamos de lado, que tem mais ou menos a minha idade, nós somos tributários desse grande movimento, que teve a frente, entre outras grandes lideranças, mas uma das maiores lideranças, Luiz Carlos Prestes, a partir do movimento tenentista, da defesa do projeto nacional, da defesa do socialismo, Prestes, ele encarna todo um processo revolucionário de mudanças democráticas profundas que o Brasil atravessou no século passado. Esse memorial é um resgate desta cultura, desta história. Este será um desastre.